Música O povo quer uma certeza pra votar Quero escolher seu candidato e confiar Na esperança do progresso Na cidade, vamos juntos trabalhar Com o André É amor, trabalho e fé É o povo da terra Que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar É o povo da terra Que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar É o povo da terra Que vem pra votar Em André, Putinelli pra prefeito E o futuro conquistar Tem esse grande, tem esse campo grande Com tudo que ele faz, com tudo que ele fez Amor, trabalho e fé Marca do André Vamos fazer mais É assim que a gente faz Tem esse grande, tem esse campo grande Com tudo que ele faz, com tudo que ele fez Amor, trabalho e fé Marca do André Vamos fazer mais É assim que a gente faz Por onde quer que se ande Todo mundo quer marisa E Nelson e Tradi A cara de campo grande Experiença, transparência e seriedade O que mais a gente quer É que se leve em frente O que foi feito Durandé Nosso perfeito é Nelson e Tradi Pra vida ter mais qualidade Eu moro aqui Essa é a minha cidade Paixão que é minha Paixão que é sua De Nelson e Tradi O nosso orgulho Ainda maior A minha alegria É ver campo grande Cada vez melhor Campo grande Minha morena Lugar de gente feliz Minha gente Vamos em frente Que o povo pede Vez Vote com amor Campo grande É nossa cidade Que cresce Não pode parar O meu voto é 15 Com Nelson e Tradi Vou continuar Se você quer mudar É hora A gente quer ser feliz É agora É campo grande Entrar na história Bote ouro Pra ter vitória Se você quer mudar É hora A gente quer É penal Agora É campo grande Entrar na história Bote ouro Pra ter vitória Se você quer mudar Levanta campo grande É hora De trabalhar Colocar a cidade em ordem Porque aqui É o nosso lar Marquinhos Tradi Esse é competente 55 Sempre com a gente Marquinhos Tradi Esse é competente 55 Sempre com a gente Se não é hora de mostrar E fazer muito mais Campo grande É Marquinhos Ele sabe o que faz Uma história é de luta E eu falo o que eu sinto Na hora de votar Só vai dar 55 Marquinhos Tradi Esse é competente 55 Sempre com a gente Mas o Tradi de novo É o prefeito do povo 55 de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo 55 de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo 55 de novo Pra avançar e fazer muito mais Marquinhos Tradi de novo É o prefeito do povo 55 de novo Pra avançar e fazer muito mais